Música Olá, bem-vindos mais uma vez ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer doce de chila. Para fazer este doce vou usar os seguintes ingredientes. Uma abóbora chila, igual o peso de açúcar da abóbora cozida e escorrida. Uma casquinha de limão, um pão de canela, sal, 250 ml de água. Parte-se a abóbora atirando-a ao chão. Não se deve utilizar faca nesta operação, pois irá alterar o sabor do doce. Com as mãos, separa-se em vários pecados. Retira-se as sementes e os filamentos mais amarelos. Lava-se os pecados de abóbora em várias águas. Até deixar de deitar a espuma. Coloque os seus pedaços de abóbora num alguidar com bastante água. De preferência, com a casca virada para cima. E deixa-se estar assim, de um dia para o outro. No dia seguinte, coloca-se uma panela grande, com água a ferver e tempera-se com sal. E junta-se à abóbora, deixando-a cozer aproximadamente 40 minutos, até ficar bem terrinha e começasse a separar da casca. Depois de cozida, retira-se e deixa-se arrefecer um pouco. Com a ajuda de uma colher de plástico ou de pau, nunca metálica, raspa-se a abóbora para dentro de uma tigela. Coloca-se num escorredor e deixe-se escorrer durante 30 minutos. Num tacho, leva-se ao lume o açúcar, a água, o pau de canela e a casca de limão. Mexe-se e deixa-se ferver até ficar ponto pérola. Passados uns 8 minutos, passem com a colher na calda. Se esta começar a cair em gotas, está no ponto. E junta-se à abóbora de chila. Sem parar de mexer, vai-se separando os fios. Quando se passar com a colher no fundo do tacho e fizer uma estrada, está pronto. Podem apagar o lume. Depois de fria, guarda-se em frascos próprios. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!